Oi pessoal, hoje eu sou mais uma vez no Roblox, eu vou jogar o Sobíblos Desastres versão SCP e o papai pensou que eu ia sair do mapa e ia parar o vídeo, mas não, não é. Obrigado, Felipe, por me informar. Eu ia só parar o jogo porque tem um bicho calhar pra parede que eu ia perto de vocês, também eu não gosto. Eu também não gosto dele, é uma pessoa com arranhão, que eu não sei como mata essa pessoa, mas depois eu tento. Não é um jogador, não? Ah, é um jogador que morreu e tem um arranhão na barriga com sangue, a pessoa atacou você e me matou mais uma vez, mas agora eu tô aqui no Torta Torre. A pessoa com arranhão é bem chata. O SCP que vai ter agora é o 049. Caiu todo mundo no buraco. Esse eu nunca ouvi falar, é um zumbi. Parei, urarara. Eu tentei um bunker que eu tava atravessando toda hora. A pessoa tem a espada aqui. Ah, a pessoa com arranhão de novo me matou. Como se a pessoa com arranhão chega aqui? Ah, agora eu sei como a pessoa com arranhão chega tão rápido. que é uma pessoa do mal, que acho que ficou do mal, e tem a mola do negócio. Eu acho que a pessoa do arranhão me matou também. É, essa pessoa é chata. A gente tem também que comprar a mola da função. Olha aqui a pessoa com arranhão, papai. Olha, papai. Cadê? Essa é a pessoa. Ah, entendi. Cuidado com zumbis, zumbis. Finalmente não tem um bicho da SP ser tão perigoso assim, né? SCP. SCP. O SCP-087-B. É esse bicho preto aí, ó. Ai! Com a máscara. Ai, quase não. Compre a mola. Você conseguiu comprar? Já tem dinheiro? Eu não tenho. Oh, meu Deus. Quem foi que me matou? É o bicho do arranhão. É, o bicho do arranhão. Que é bem chato. O zumbi tava rapidão. Que sacanagem. Ai, agora vem um exército de zumbi atrás de mim. Pronto. Me mataram. Eu quero que esse zumbi mate o bicho do arranhão. Que eu não quero. Eu tô pulando sem parar. Tô caindo sem parar. Nesses bugs algumas vezes. Eu vi o cara do arranhão, eu acho. Será que a pessoa, ela tem um arranhão na barriga? E aí, a pessoa pode controlar o próprio monstro? Acho que sim. Uma pessoa. Pode ser. Olá, a mãe formiga gigante. Ixi, a mãe formiga. Ai, pelo menos. Eu quero ficar aqui em cima. Não quero que... Eu tô aqui. Oi, filho. A gente tá no mesmo lugar. Que bom que o zumbi já... Ah, quando a gente encosta um no outro, perde vida ou não? É, perde. Então não encosta em mim. Tá bom. Senão você vai morrer daqui a pouco. Vamos ficar aqui parado. Esperando a gente acumular o dinheiro pra poder pegar... A mala da fusão. É, quanto você tem já? Quase saindo. Quase saindo. Quase. Tem que ganhar mais duas vezes. Olha aí, ó. Ganhou mais uma. Muito bem. Tem mochila e troféu. Só mais uma vez, filho. Você consegue pegar a mala da fusão. Eu acho que é R$1.700. E eu vou demorar mais um pouco, cara. Cuidado pra não encostar em mim. Tá bom, tá bom. E essa sua cabeça aí de Roblox? O que é isso? Meteoros. A gente vai fazer que ficar escondidos aqui embaixo. Pronto. A minha tela não vai me acertar. Né, papai? Sim. Até vou ficar aqui. Meio pão, pão. Ai. Sobre ele, bermos. Já tem dinheiro pra comprar o negócio. Já tem dinheiro pra comprar a mala da fusão. Da fusão. Vá lá. Compra e mostra pros inscritos como é que é a mala da fusão. Que bom que não é a luz. Olha. Que legal. Você pula, corre e ganha a vida mais rápido, eu acho. Ah, também tá. Eu não sei porque tá perdendo fogo. Não, não é fogo, não. É o seu pé quando você corre. Ele te dá um fogo. Mas o fogo, ele deixa você perdendo vida. Não, não, não. O fogo, ele mata os inimigos, eu acho. Essa mola é muito legal. Essa mola é muito boa. Imagina, você clica e faz transporte. Podia ter isso, né? Quando você for um Roblox, você pode fazer uma mola que pega fogo, que pula alto, que corre, que recupera a vida e que faz teletransporte. E tem escudo. E tem escudo. É, tanta coisa que eu não sei mais o que é. Uma katana também. Ele é uma arma. Uma katana pra matar. E solta a bola de fogo também pra frente. E eu ia tirar o bichão dos meus dedos de cocô. E limpa a bunda do bicho que tem a bunda suja. Do SCP-176. É ele? É ele? É. Não. Eu acho que é. É ele? Oi, meu Deus! Meu Deus! Ai, eu morri. Filha, por que esse bicho tem a bunda suja de cocô? Não sei. Será que a mãe dele não ensinou ele a limpar a bunda dele? Não sei. É até ter a coragem de ficar com esse desastre. Opa! Eu preciso ganhar uma vez só pra... É! Ganhei! Eu soube viver a bicho que eu tenho mais medo! Parabéns, meu filho! Parabéns! Daqui a pouco vai acabar esse vídeo porque esse mapa é meio bizarro também. Espera um pouquinho, que ainda tem um tempinho pra você ver o vídeo ou pra você fazer. Consegui sobreviver ao meu maior inimigo, né? Que eu não gosto desse... Ah! Um agato doido! Enchou a minha torre! Vou ter que correr, pessoal! Olha lá! Ninguém tá conseguindo me pegar. Explica pros inscritos porque você tem medo do SCP-176. É... É porque quando você pisca os olhos, ele fica perto de você. Aí depois, quando você pisca mais uma vez, pô, você morreu. Aí dá medo. Mas também porque eu tenho medo dele que eu joguei em mapa. Eu renasci na parte de cima, eu renasci na cabeça dele. Tomei um susto. É verdade. Ah, bicho com arranhão! Te matou, bicho com arranhão! É, nem vi, mas me matou. Eu tava olhando pra você, mas... Me matou o bicho aqui. Que bom que eu consegui sobreviver ao meu maior inimigo. O que é isso? 3-0-0-8. Ah, que é gigante de abóbora. Oi, gigantões de abóbora feia. Oi, gigantões de abóbora feia. Oi, papai, de abóbora feia. Esse... Ei! Sim, conseguiu. Sim, conseguiu. Pão, 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 pão. Ai, que bonitinho. Papai, eu tô vendo o cara do arranhão te seguindo. Eu vou atrair ele, hein? Cara do arranhão, vem aqui! Atrai ele porque eu não sou tão rápido. Eu não tenho ainda a mola da vela. Eita! Que bichão pequeno é esse doido aí? Ah, cara do arranhão te seguindo. E aí em cima. Pô, os zumbis estão me seguindo aqui na torre. Que saco. Vamos, fica aí embaixo, bichos. Vou pular. A pessoa é um zumbi por acaso? Tá com a mão igual a um zumbi, né, papai? Pois é. Ai, se você encostar na mão da pessoa, você perde vida. É, tem que ficar quietinho aqui. O que tá contando com você? Eu tô andando, tô fazendo... Ai, peraí, ó! Ó, desgramado! Falei que a pessoa era um zumbi. Aham! Eu tenho dinheiro pra comprar a mola de fusão. Falei que a pessoa era um zumbi, você não viu? É, pois não, tá rolando. Acho que a pessoa do arranhão é a pessoa do zumbi e controla. Porque, tipo, a pessoa do arranhão é uma pessoa que tava jogando o mapa. E acho que a pessoa controla... O quê? Ai, pensar que era o que tenta se portar. Filho, cadê você? Eu já estou com a mola. A mãe... A mãe... A mãe de buscar o doce do zumbi e de cocô me ensinou ele. Não ensinou ele a limpar a bunda dele, hein, filho? Ai, eu tô te engraçado. Ou então... Olha a teoria que a gente pode fazer. Ou então, o SCP-176, ele é um bebezinho. Ele é um bebezinho, ele faz cocô na... Mas ele te mata! O quê? Mas ele te mata! Ele mata, mas ele é um bebezinho, ele não sabe o que ele tá fazendo. Então ele faz cocô. Ou... Ele tem o poder de teletransportar... Mas toda vez que ele se teletransporta, ele faz cocô nas calças. Nas calças não, né? Não tem jeito. Ele faz cocô em vocês e acham que eu tô fingindo que morre. Pode ser também. Ah, o cara tá me atacando. Você que tá me atacando. Eu quero ficar em cima. Ai, eu morri. Olha o Homem de Fogo, que é o Homem de TSP também. Vem, Homem de Fogo. Vem todo mundo. Como? Minha própria cabeça, amor. Oh, não! O que? Ah! Essa mola deixou você cair no lento. Um pouquinho lento, olha. Ó, vou pular daqui, ó. Ela deixa você cair mais lento, é isso? É. Deixa você cair mais lento, olha. Poxa, que massa, filha. Deixa mais lento, porque você cair aqui. Aí quando você pular com a mola, olha. Ah. Que legal. Essa mola é tudo de bom, né? A gente pode se encontrar em cima da casa também, que tal? Podemos. Podemos. Se não aparecer o SCP-176, né? Fazer um cocô. E se você... Fazer um cocô. Ai, vou embora. Eita, a pessoa que tá com um arranhão nas costas. Uxi, o SCP-939. Ah, 939. Não. Pronto. Ah, o bicho, ele renasceu. Ah, minha cabeça saiu do meu corpo. Ai, eu vou ficar perto dessa pessoa. Ah, a pessoa do arranhão. O meu cara está... Agora tá achando essas coisas engraçadas. Você recebeu o bicho que solta o fogo de cocô. E a pessoa que tem uma arranhão nas costas. Não tem uma arranhão. Ah, não tem uma arranhão. Os rumbis estão indo atacar o do Rubinho. Papai, os rumbis estão indo atacar o noob. É coitado dele, né, do noob. Coitado do noob mesmo. Eita, eu caí na cabeça do zumbi. Ah, eu vou cair na sua cabeça agora. Não! Ah, chama lava. Ah, lava. Chama lava. Ah, todo mundo agora... Ah, a pessoa do arranhão tá aqui. A pessoa não consegue pegar a gente. Consegue sim. Ai, ai, ai. Ela tem a mola do fusão? Tem. Ih, safada. Ah, a pessoa do arranhão é aquela que eu chamei. E o arranhão, se ele morrer no bicho da SP, como não seja de cocô que é uma graça e solta o cocô no... Você acha engraçado, né? Por que criança gosta de negócio de cocô, né? É sempre assim, né, filha? Tipo, o papai pegava o cocô da privada e jogava na parede. Minha filha, não fale isso para os nossos inscritos. Por quê? Você revelou um segredo do meu de infância. É verdade, inscritos. É verdade. Agora que tá gravado, a gente vai falar toda... Conta toda a história, então, do seu pai, vá. O que é que eu fiz? O papai, quando ele fazia cocô na privada... Quando alguém fazia cocô... Não, não era alguém. Era o meu cocô, tá? Ah, tá. Vamos deixar claro isso. Conta a dele. Continua a história. Ele pegava o cocô dele, e ele pegava o cocô dele da privada e jogava na parede. Sim, eu fazia isso, sim. Da privada ou da fralda? Da privada, da fralda, de todos os lugares. Mas eu era criança. Quantos anos eu tinha, filha? Um. Acho que eu tinha um. Ah, você tocou ranhão! O que mais que eu fazia, filha? Eu comia o cocô também? Comia. Comia o cocô, jogava na parede. Sei, eu fumitei comendo cocô. Não, eu fumitei, não. Porque, tipo, eu tinha uma... Acho que... Se eu comer cocô, você pode vomitar e morrer também. Não, pode morrer não. Comia, acho que morre nada, rapaz. Por quê? Você come o cocô e vomita só? Não, vomita não. Você pode comer tranquilamente o cocô. Quer comer agora o cocô? Não! Eu tenho coragem. Eu não gosto de cocô. É só fedidinho, mas... Não, 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 não. Colocar uma comida só fedida. Ninguém merece, né, filha? É, ninguém merece comer um cocô. A pessoa do arranhão. E tudo isso porque o SCP-176 está com a bunda suja de cocô. E agora vai aparecer o bicho que olha para o chão. Eita, o 096. Meu Deus. Já posso parar o vídeo, né? Você tem medo desse, é? Ah, mais ou menos. Mais ou menos? O que eu vou começar? .